A justiça aceitou o pedido da Defensoria Pública e concedeu o liminar para suspender o aumento das passagens de ônibus na capital, que valeria a partir da próxima terça-feira. Eu converso ao vivo agora com a defensora Júnia Romã Carvalho. Boa noite, Júnia. Boa noite, Camila. Como que ficou então essa questão? Hoje mais cedo eu conversei com o Ramon Vitor César, que é presidente da BH Trans, e ele explicou para a gente que é uma revisão contratual que as concessionárias podem pedir a qualquer momento. Qual que é o entendimento da Defensoria Pública? O entendimento da Defensoria Pública é que a revisão contratual só é autorizada em situações muito excepcionais. E fora essas situações excepcionais, não é possível uma revisão contratual ou uma revisão tarifária, principalmente sem o prazo de ciência para a população de Belo Horizonte, o prazo de ciência para as pessoas todas interessadas e envolvidas na questão. E o juiz decidiu eliminar, ele acolheu os nossos embargos de declaração, decidiu eliminar, pleiteada pela Defensoria Pública, determinando que o município e a BH Trans fiquem impedidos de autorizar qualquer revisão contratual, incluída qualquer revisão tarifária ou aumento de tarifas, por um prazo de 180 dias. E esse prazo é contado da data de entrega dos documentos pelo município, que se deu no início de julho. E manda cumprir essa ordem sob pena de multa diária no valor de R$ 1 milhão. Como que fica, então, a partir de agora? Poderia ter uma reversão nessa decisão de eliminar? Como que isso funciona? Não entendi a pergunta, perdão. Como que fica a partir de agora? Pode haver uma reversão e a gente ter o aumento das passagens na próxima terça-feira ou não? Não é possível esse aumento na terça-feira, porque o juiz está contando esse prazo desde julho passado, desde o início de julho. Então, não é possível que o aumento aconteça nessa terça-feira, mesmo que o juiz não tenha se pronunciado sobre a publicação de hoje, porque essas publicações de hoje não estão nos autos e o juiz não pode dizer daquilo que não está nos autos, e a publicação não foi ainda para os autos, exatamente porque esse processo até hoje estava extinto. O acolhimento desse embargo de declaração, esse processo volta à vida e eliminar é acolhido. Então, neste momento, não pode acontecer aumento. É porque em dezembro já está previsto também um aumento, que é o aumento, o reajuste anual, né? Em dezembro é possível o reajuste anual e o reajuste anual com base nas premissas normais do contrato. O que não é possível é um outro aumento a essa época do ano. Quem está aqui comigo também no nosso estúdio é o nosso comentarista político, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Camila. Quer aproveitar para fazer alguma pergunta para a defensora? Eu só preciso dizer, senhor, doutora Júnior, essa eliminar, ela tem um prazo de duração até o julgamento do mérito ou não? Essa eliminar, ela é determinada pelo prazo de 180 dias. Então, essa eliminar, ela vigora. O que a gente imagina que pode acontecer agora é que pode haver algum recurso contra essa decisão eliminar pelo município. Mas isso aí, pode haver um recurso e esse recurso pode ou não reverter a decisão. A princípio, nós não temos por que ter uma reversão dessa decisão. Muito obrigado, doutora Júnior. Obrigada, Júnior. Boa noite. Boa noite. Lindenberg, basta de polêmica também, né? Essa decisão agora, sim. É, na verdade, ela levantou algumas questões, né? Por exemplo, a questão do inesperado, né? A população foi pega de surpresa com essa decisão de pedido de aumento. Ela argumentou isso logo no início da sua entrevista com ela, Camila. Então, essa é uma questão. A outra é também o momento, né? Há uma descapitalização, se é das empresas, é também da população de modo geral. A população está descapitalizada e com um índice de desemprego alto. Esse não seria um momento oportuno para uma revisão de tarifas, como essa estava sendo penteada aí e autorizada pela BH Trans. É totalmente fora de propósito uma coisa dessa, a essa altura. Agora, Lindenberg, o que a BH Trans afirma e afirmou em relação ao número de pessoas que não pagam, né? A passagem por causa dessa baldeação que existe agora do móvel, né? Antes elas pagavam duas passagens, outras pagam uma só por causa da integração. E também na redução da tarifa daquelas pessoas que usam as linhas alimentadoras, a tarifa é mais barata e isso não tinha antes do BRT. Mas o usuário não pode pagar por isso agora, né? Não, claro que não. Essa questão de operação aí do trans da cidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. E era um aumento abusivo, na verdade, porque a inflação do período aí foi de 6,4. O aumento estava sendo de 9,7. Portanto, está inteiramente descabido. Pois é. Então, tem que esperar os cenas dos próximos capítulos, né, Lindenberg? Boa noite. Boa noite, obrigada. Desde o dia 10 de julho, a prefeitura vem cobrando o aumento retroativo do ITBI, de quem adquiriu imóveis desde maio do ano passado. Agora, dois contribuintes conseguiram uma liminar para suspender a cobrança. Renato é dono de uma construtora. Em setembro do ano passado, comprou esse terreno no bairro Buritis, na capital, onde está sendo construído um prédio de três andares. Na época, ele pagou pouco mais de 20 mil reais de ITBI. Quase um ano depois, recebeu mais uma guia do imposto referente à transmissão de bens imóveis, no valor de 4.500 reais. A dívida é referente à cobrança retroativa sobre o reajuste da alíquota, que sofreu um aumento de 0,5%, e foi aplicada pela prefeitura de Belo Horizonte nas transações feitas entre 1º de maio de 2014 a 30 de abril de 2015. A primeira postura que eu tive foi entrar em contato com o meu advogado. Ele vai ver se nós vamos depositar em juízo, mas inicialmente nós não vamos pagar isso aí, não. Em abril de 2014, uma decisão liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais proibiu o aumento do ITBI de 2,5% para 3%, que estava previsto para entrar em vigor em Belo Horizonte em 1º de maio do mesmo ano. A decisão foi sustentada no fato do projeto de lei que trata do aumento não ter sido discutido com a sociedade, o que fere requisitos formais da Constituição. No dia 10 de julho deste ano, o aliminar foi revogado, e o município se sentiu no direito de cobrar o imposto que corresponde a transações de imóveis feitas em 2014 e nos quatro primeiros meses de 2015, de forma retroativa. Aproximadamente 32 mil contribuintes receberam a guia complementar com a cobrança retroativa do ITBI. A previsão de arrecadação é de 68 milhões de reais. Esses advogados especialistas em direito tributário entraram com o pedido de suspensão da cobrança referente ao retroativo de um cliente na quarta vara dos feitos municipais. No último dia 29, uma aliminar em mandado de segurança foi expedida após entendimento de inconstitucionalidade. Essa cobrança é inconstitucional porque prevalece a vigência da lei antiga. Portanto, essa cobrança retroativa é irregular. Os advogados ainda fazem um alerta para quem não queira deixar de pagar o retroativo. Existe a faculdade do cidadão, do contribuinte, de depositar em juízo o valor. A partir do momento que você deposita em juízo, ao final da ação, aquele dinheiro é destinado para quem vencer a ação. A OAB também pretende entrar com o pedido de suspensão da cobrança. Qualquer contribuinte pode entrar com o pedido de suspensão da cobrança. A nova alíquota do ITBI, de 3%, que está valendo desde o dia 1º de maio deste ano, fez com que o custo da transferência de um imóvel aumentasse. Portanto, é preciso fazer contas. Aliás, existem outros tributos na hora de comprar, por exemplo, um apartamento. Um imóvel de 500 mil reais, por exemplo, o ITBI, 3%, corresponde a 15 mil reais. Com relação ao cartório de notas, a escritura pública, em torno de 2.600 reais. E também de registro, ou seja, vai gastar 15 mil do ITBI, mais os 5.200 reais, com relação aos dois cartórios. É um valor expressivo. A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que ainda não foi notificada sobre as novas liminares. A seguir, programa Jovem e Aprendiz vai na contramão do desemprego. E ainda, Cruzeiro terá mudanças na formação tática para enfrentar o esporte. Agora 7h09, a gente volta daqui a pouquinho.